Oi pessoal, meu nome é Laura. Quero mandar essa mensagem para o mundo inteirinho. E mande também para os seus amigos, antes de eu cantar essa musiquinha. Preserve a natureza, porque o mais importante é a natureza. Se vocês não preservarem, vai causar enchente com lixo no chão, vai causar também muitas doenças nos rios, tipo no passado. Quando vocês eram crianças, às vezes tinha rio para nadar. E hoje em dia, agora não tem rio para nadar como tinha na infância de vocês. Então pensem antes de fazer toda essa sujeirada. E também, não arranque flores, não arranque árvores, porque senão a mãe natureza vai dar um castigo enorme para vocês. Se vocês tiverem pior ainda, vai ser o pior ainda o castigo dela. Então, vamos preservar e ajudar. E mais uma mensagem também. Acabe com a dengue neste mundo. Quando vocês regarem as plantas, por favor, coloquem um pratinho de areia embaixo da planta. E também, se você tiver um desenho muito porco, essas coisas assim, vá lá avisar que tem que fechar o lixo. Se ele não fechar. Se ele não quiser fechar, pronto, vá lá e feche para ele. Porque a dengue tem que ser acabada neste mundo. Agora sim, eu vou cantar essa música para vocês. Peraí. Saia da poltrona e vamos todos juntos, vem cá. Seja um avó, seja um de nós, seja mais um defensor da natureza. Ela é a nossa casa, que Deus que fez pra gente morar. Ela é a nossa casa, que Deus que fez pra gente morar. Ela pôs a vida, que coisa mais bonita, agora temos que preservar. Viva a vida, viva a natureza, viva o mar e os bichos da floresta. Viva o céu pintado de estrelas. Viva o mar e as matas virgens. Não dá mais pra destruir o que nos resta. O nosso futuro só a gente pode salvar. Seja um avó, seja um de nós, seja mais um defensor da natureza. E essa, e nosso planeta, a gente vai ter que cuidar. Tum, 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 porque nem a riqueza, nem o dinheiro pode comprar. Viva o mundo, viva a natureza. Viva o mar e os bichos da floresta. Não dá mais pra destruir o que nos resta. O nosso planeta azul só a gente quer salvar. Tum, 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 protegendo de incêndios. Não jogando lixo no chão. E também, não causando muita sujeirinha. La, 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 quarta, quarta.